E o presidente em exercício da subseção Parnaíba, Laércio Nascimento, está à frente da instituição agora e defende maior proximidade da OAB e também da comunidade, com uma oferta de serviços como a Câmara de Conciliação. Laércio, o senhor assumiu aqui a presidência em exercício, vamos chamar assim, da subseção em Parnaíba. Que expectativas isso lhe traz? A gente sabe que é um compromisso, uma responsabilidade com a categoria e bem representá-la. Bem, a nossa gestão, ela foi pautada desde o início com um grupo de advogados que dispuseram a fazer a atuação na subseção de Parnaíba com o ideal principal de servir a advocacia. Então, durante esse período, nós tivemos conquistas para a advocacia parnaibana que estão se mantendo. Então, nós fizemos, por uma questão de remanejamento de alguns colegas, a mudança de alguns cargos. Porém, essa gestão sempre primou por uma unicidade de ideais. Então, dessa forma, a gente continuará o trabalho, iniciado pelo doutor Robson, continuado pelo doutor Etázenda. E agora nós estamos à frente, mas com muita humildade, junto com os colegas, para que a subseção de Parnaíba possa efetivamente dar à advocacia parnaibana e também ao cidadão serviços para melhorar a cidadania, melhorar a cidade e prestar um serviço relevante para o cidadão parnaibano e a advocacia parnaibana. Uma maior proximidade entre a subseção de Parnaíba com a comunidade seria, como exemplo, a Câmara de Conciliação que está acontecendo. Já tem um mês que funciona, isso já tem trazido algum resultado. É uma forma da sociedade também vir buscar esse auxílio? Certo. Nós, como gestão da subseção de Parnaíba, nós mantivemos uma parceria muito exitosa com a seccional. A presença hoje aqui do doutor Celso, doutor Celso Neto, a presença também aqui na nossa sede do nosso eterno presidente, doutor Cajubá Neto também. Então, mostra, portanto, uma união de esforços para que a subseção de Parnaíba ofereça à advocacia serviços de apoio ao exercício profissional. E, para a sociedade, nós estamos instalando em Parnaíba a Câmara de Mediação e Arbitragem. Como funcionará a Câmara de Mediação e Arbitragem? Hoje, nós temos a ideia de que, para resolver um problema do cidadão, você precisa ir ao Poder Judiciário, ao Juizado Especial e aos fóruns. A Câmara de Mediação e Arbitragem, composta por advogados previamente qualificados para o exercício dessa função, ela receberá demandas da sociedade. Então, você que tem litígios com a Equatorial, por exemplo, litígios bancários e outras demandas que podem estar sendo resolvidas através de uma mediação e de uma arbitragem, você traz a subseção de Parnaíba às suas demandas, será agendada uma pauta de audiência e o documento que nós fizermos aqui servirá como título executivo. O que significa isso? Então, a demanda que você traz e você resolve aqui na subseção de Parnaíba serve como se fosse uma sentença, porque as partes de um comum acordo decidiram daquela forma. Isso é essencial para desafogar o Poder Judiciário, reduzir o tempo das demandas e, principalmente, o custo dessas demandas para a sociedade. Então, é uma forma da subseção de Parnaíba prestar um serviço relevante para o cidadão parnaibano, que é intermediar esses conflitos e resolver os problemas do cidadão. Além disso, a Câmara de Mediação e Parnaíba tem esse objetivo, mas a subseção está equipando ainda mais nossa OAB Office, que é um local em que o jovem advogado pode estar atendendo o seu cliente, utilizando-se da internet, utilizando o espaço para fazer suas petições e, também, aliado ao Office, nós estamos instalando em Parnaíba o posto do INSS exclusivo para o advogado. Então, são uma série de serviços para a advocacia e para a sociedade parnaibana que nós esperamos que tenham bons frutos na nossa gestão e na próxima que há de virar, mas que seja permanente para o povo parnaibano.